Bom dia canal das chuvas Recife Boa Vista, município de Poeira, RN Olha a riqueza aqui descendo Tá vendo? Isso aqui é a água Revença do açude da cidade de Poeira O açude velho de Poeira No ano que ele sangra É até o mês de outubro desse jeito Então quem tá aqui abaixo Desses riachos Não produz se não quiser Tem um tourinho ali pastando Olha aí Olha o rojão ali Que é 24 horas desse jeito Que é o riacho da roça Essa água vai Encontra o rio Sabugi E vai mantendo O riacho com água e lá embaixo Até a ponta de Sanjão tem água Ela só aparta Dessa revença aqui Lá pra outubro